Olá, fera! Todo mundo aqui já se perguntou por que é que quando a gente pega um CD e aponta para a lâmpada ou para o sol, forma-se uma aparência de arco-íris. Então é justamente esse o tema da questão, certo? É uma coisa muito relacionada ao nosso dia a dia. Então a gente precisa entender primeiro como é que funciona o CD. Está aqui uma figura, um desenho simples, um esboço de um CD visto de cima. Só que tem um detalhe, esse CD, quando ele está gravado, quando ele já é riscado, ele apresenta em certas ranhuras, uns arranhões aqui, ao redor dele. Se você pegar um CD aí que esteja gravado e observar ele contra a luz, você vai perceber que ele tem uns círculos concêntricos aqui. E isso aqui são chamados de sucos. Sucos, certo? São pequenos arranhões, são furos. Então se a gente fizer um corte do CD e olhar de lado, a gente vai ver que nós temos esses sucos. E eles variam de tamanho, por sinal, de profundidade, certo? Então aqui seria o CD visto, cortado aqui na lateral dele e olhando com a visão lateral aqui do CD, certo? E aí o que acontece? Quando a gente incide luz branca, quando a gente incide luz branca sobre o CD, lembre que a luz branca é composta de todas as cores. O que vai acontecer? Uma parte dele será refletida aqui na superfície de cima e virá para o óculos de nossos olhos. A outra parte, repare, outro raio de luz que esteja um pouquinho do lado dele vai bater aqui, vai entrar no suco e vai acabar refletindo para os nossos olhos, fazendo um outro caminho. Eles vão andar percursos diferentes. Perceba que esse raio aqui, que eu estou com o piloto vermelho em cima, esse raio aqui agora, esse raio 2, ele anda uma distância maior do que o raio 1, ok? Então nós temos aqui dois raios que vão percorrer distâncias diferentes. Então nós temos aqui o típico problema de interferência. Quando nós temos duas ondas que vão andar um percurso diferente, nós temos um ΔD, uma diferença de percurso das ondas. E a gente lembra da expressãozinha de interferência, nλ sobre 2? E se essas ondas estiverem em fase, o n-pa vai dar interferência construtiva e o n-pa destrutiva. Se estiver em oposição de fase, é o contrário. Mas isso não vem ao caso, essa matemática aqui não vem ao caso da questão. O importante é a gente notar que um dos raios vai andar uma distância maior do que o outro. Isso quer dizer que poderá ocorrer, devido à presença do sulco aqui, desse buraquinho, dessa ranhura, poderá ocorrer interferência construtiva para determinada cor e destrutiva para determinada outra. E vice-versa. Lembre que isso pode ocorrer para vários buracos aqui. Lembre que a gente tem infinidade de buracos, de sulcos aqui no CD, em que cada sulco desse, quando a luz bater, vai percorrer um caminho óptico diferente até chegar nos nossos olhos. Então, isso produzirá, eventualmente, interferências construtivas e ou destrutivas para determinada cor, fazendo com que cada sulco desse fortaleça uma cor em detrimento de outras. Então, por exemplo, vamos supor que nesse primeiro sulco ocorra aqui uma interferência construtiva para a luz vermelha. O que é que pode ocorrer à nossa impressão dessa luz que está chegando? Os raios que estão vindo aqui dessa direção parecerão um pouco mais puxados para o tom vermelho. Vamos supor agora que esse aqui acabe dando interferência construtiva para o azul. Então, essa outra parte do CD aparentará estar mais azulada do que a outra. E aí, como a gente tem uma gama muito grande de sulcos e de incidência no CD, a gente vai acabar percebendo aí as cores do arco-íris se a incidência for de luz branca, perfeito? Então, essa é a explicação. No CD, forma-se essa aparência de arco-íris por conta do fenômeno da interferência. Interferência de ondas. Interferência de ondas. Beleza? Esse é o principal fenômeno envolvido aqui. É a interferência de ondas dos raios refletidos aqui nos sulcos do CD que funcionam como uma rede de difração. Esse nome, rede de difração, é justamente quando a gente tem uma quantidade muito grande de sistemas que vão acabar interferindo na onda, perfeito? Então, a resposta correta, a melhor resposta aí nessa questão é a letra D de dado, ok? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.